Salve, salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo e falar do nosso adversário na final do Campeonato Paulista. Já tá decidido e vem o São Paulo. Não é surpresa pra mim, na verdade eu apostava no São Paulo, eu dizia nas lives aí da semana passada que o São Paulo é um time mais competitivo que o do Corinthians, é mais pronto e é mais... briga muito mais. Pro Corinthians eu acho que tem um time bom no elenco, tem bons jogadores, mas ainda não deu liga. É um time que quando precisa dar aquele 110% que você tem que dar nos clássicos, não tá conseguindo. Não é à toa que perdeu todos os clássicos que disputou. Até pro Santos o Corinthians perdeu e se eu não me engano foi dentro de casa. Perdeu o Santos de virada dentro de casa. É verdade que na fase de grupos ainda jogou bem lá contra o São Paulo no Morumbi, naquele jogo da chuva, mas mesmo assim não conseguiu ganhar. Então, cara, o treinador é novo, tá conhecendo aí o elenco, acho que não dá pra atribuir tudo, né? Essa eliminação e a derrota nos clássicos a ele, mas é fato que o Corinthians não consegue competir igual, principalmente, Palmeiras e São Paulo competem, né? O São Paulo com um time, acho que no papel até um pouco inferior ao Corinthians, mas dentro de campo o São Paulo vende muito caro as suas derrotas, né? E não tem perdido muito também, pra falar a verdade, né? Teve um começo irregular no Campeonato Paulista, mas depois foi se acertando, o Rogério foi apostando nas suas ideias, mesmo com as críticas, né? Revezando jogadores e tudo mais, e consegue levar o São Paulo pra mais uma final e agora a revanche, né? Do nosso lado a possibilidade de dar o troco pelo ano passado. E uma curiosidade, eu tava passando pelo livro do Abel justamente nessa parte do Paulista do ano passado, e uma das coisas que atrapalhou muito também foi a nossa logística, né, cara? Porque a gente veio de uma temporada em 2020 muito louco, onde o Palmeiras jogava praticamente dia sim, dia não, e começou o Campeonato Paulista dando férias pro elenco principal, né? Então dividiu, tinha jogadores de férias, aí parte à disposição, e depois parte saía de férias e a outra parte retornava pra trabalhar. Então o Palmeiras usava base, usava time titular, usava time misto, e foi algo que prejudicou um pouco a preparação, né? Então, por conta de tudo isso, desse calendário louco, dessa série de compromissos de parte da temporada passada que invadiu a temporada 2021, o Palmeiras não teve uma preparação muito legal, mas isso não é desculpa, né? O próprio Abel diz, ele relata tudo isso, mas ele diz também que o São Paulo foi melhor, e foi, né? Aquele jogo no Morumbi, o São Paulo mereceu vencer, venceu por 2x0, podia ter vencido por mais, né? A gente não... É claro que todos aqueles fatores acabaram atrapalhando, mas o mérito foi do São Paulo, né? O próprio Abel reconheceu que as ideias que ele teve pra aquele jogo não deram certo, depois na Libertadores foi outra história, né? A gente conseguiu na mesma temporada dar o troco, e agora é a possibilidade da revanche da final, e eu acho que a gente tá sim mais bem preparado, é um início muito bom de temporada do Palmeiras, e tem um outro fator também que é o Dudu, né? Que é um jogador muito importante, não tem como não dizer, e o Dudu tá voando, tá fazendo miséria ali, jogando muito pelo lado direito até, né? A gente via ele bastante caindo pela esquerda, nessa temporada ele tem caído pelo lado direito, até porque o Scarpa tem jogado ali pelo setor esquerdo, e o Dudu tem jogado muita bola, né? É um grande trunfo do Palmeiras. Fora o Allianz Parque, é nosso melhor início, né? No Allianz, se não me engano são 9 vitórias, 100% de aproveitamento, e um título já conquistado, né? Que foi contra o Atlético Paranaense. Então tudo isso, acho que joga um pouco a favor do Palmeiras, traz um favoritismo assim, um tiquinho maior na minha opinião, mas pode ser que o Palmeiras não jogue no Allianz, né? O Palmeiras tá tentando antecipar esse jogo pra sábado lá, por conta do show do Maroon 5 e tudo mais, essa é uma pica que o Palmeiras tem que administrar, porque já não é a primeira vez que o calendário conflita com o show, e aí você tem jogo decisivo e não pode jogar em casa, então é uma grande bosta, né? Eu acho que o acordo com a W Torre é bom, porque se a gente for olhar o tanto que o Corinthians sofre lá com a Arena deles, o nosso acordo muito melhor, muito mais rentável, mas isso precisa ser trabalhado de uma outra forma, né? De repente tem que tentar, imagino eu, que prevê algumas situações pra que esses momentos não aconteçam. Agora, também acho que por parte do São Paulo, cara, tudo bem, é aquela coisa, o clássico já começa antes de entrar no jogo, já começa nos bastidores, já começa ali nas entrevistas, no joga pra cá, joga pra lá, mas o presidente do São Paulo já deu show na coletiva pós-classificação, falando que tem que usar o regulamento, que exige jogar na domingo e não sei o quê. Tudo bem, vocês vão se pautar em cima do regulamento, que o jogo tava previsto pro domingo? Então tem outra coisa que tá previsto no regulamento, é um jogo lá na casa dos caras e o outro na nossa casa. E nós temos a melhor campanha, nós temos o direito de jogar em casa. Então, o próprio presidente do São Paulo disse que, ah, não tem, é, os times não tem compromisso, então por que vai mudar pro sábado? Simples, porque o São Paulo vai jogar no Morumbi, onde é muito forte, e o Palmeiras tem o direito de jogar no Allianz, onde é muito forte também. Esse é o regulamento da competição e me parece um fator muito mais importante do que o dia, se vai ser domingo ou se vai ser sábado, né? Então, vocês querem jogar, puxar a sardinha pro lado de vocês, porque é assim que é o clássico e a gente vai puxar pro nosso. Então, aqui eu deixo a pergunta final, né? Por que o São Paulo não quer jogar no sábado? Seria medo de entrar no Allianz? Deixa as opiniões aqui embaixo.